A ação foi em cumprimento à medida cautelar deferida pela vara criminal da comarca de Francisco Beltrão. O decreto publicado nesta sexta-feira afasta das funções públicas o vereador Anildo Krug do PSDB devido a um processo judicial que corre em segredo de justiça. O vereador está em seu primeiro mandato e foi eleito em 2020 com 948 votos. Nós procuramos o vereador Anildo Krug, mas não tivemos respostas até o fechamento dessa reportagem.